Olá, meu amigo, minha amiga. Eu tenho certeza absoluta que quando você está conversando com alguém que demonstra ter uma simpatia, proximidade ou identificação com uma das pautas do bolsonarismo ou com várias delas, você fica até com receio de continuar a conversa. Você fica ali preocupado se aquilo não pode gerar uma discussão mais acalorada ou até uma situação de atrito mais sério. Muitas pessoas que a gente nunca ouviu falar habitam esse universo até hoje. Muitas se nutrem de mentiras, de fake news, de violências comportamentais, de preconceitos e algumas chegaram até o poder aqui no nosso país. Algumas delas continuam exercendo um papel extremamente tóxico e dentre elas, uma está nos holofotes hoje, está recebendo os focos, as pessoas estão observando mais. Me refiro especificamente ao delegado da Polícia Federal, o senhor Ramagem, hoje deputado federal. Qual é a situação que coloca essa pessoa em muita evidência nos dias de hoje? Uma pessoa que era absolutamente desconhecida está hoje no centro de muitas atenções. Ele pode se proteger, pode se escudar dizendo que foi ingênuo que ele chegou até a situação que está porque era uma pessoa que nunca percebeu nada ou simplesmente isso denotará, diante de respostas a algumas perguntas, um mau caratismo extremo. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo aqui no Brasil porque muitos episódios são reveladores e mostram situações muito complexas, né? Como, por exemplo, um ex-ladrão defendendo um ex-delegado, não é? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você venha fazer parte aqui das nossas discussões. Se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário porque são muito importantes aqui no nosso espaço e se puder se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas, né? Começando aqui por uma situação um tanto ou quanto inusitada, né, gente? A figura do inelegível, ele gosta de ficar gravando videozinhos em ambientes assim onde tem muitas pessoas próximas, né? E depois ele coloca nas redes. Ele foi fazer isso dentro do supermercado, foi fazer ali uma, talvez com a visão distorcida do que está acontecendo no Brasil, os preços, os supermercados, como é que o povo está reagindo, como é que está o poder de compra do povo agora nesse primeiro ano de governo Lula, né? E ele quebrou a cara, mas alguém gravou, né? Ele foi perguntar para uma senhora, né, se a senhora consegue comprar alguma coisa com o Bolsa Família, como é que está a situação dela, né? Para a mulher ali chorar umas pitangas, só que a coisa não funcionou assim, né? Ele caiu do cavalo, legal. Nesse canal aqui, é esse vídeo que está no Plantão Brasil, do meu amigo Tiago dos Reis, mas o autor aqui não está identificado. Mas eu vou compartilhar com vocês, porque é muito interessante. Vamos lá. Leite, né? Eu poderia nem comprar, mas eu comprava bem menos, bem menos. O leite, as verduras dele também, né? Eu comprava bem menos, hoje não, né? Você está dizendo, tudo eu comprava bem menos antes, né? O arroz chegou a aumentar mais, graças a Deus, né? Porque hoje não dava, nunca. O Bolsonaro fica ali todo desconcertado, né? Pega um saco ali, talvez seja de arroz ali no carrinho dela, né? Enfim, só restou para ele sair correndo do supermercado e não deixar essa cena registrada para que ele divulgasse. Isso aí ele apagou, enfim, mas ficou registrado. Eu tinha que apertar tudo e mesmo assim não faltava. Como você. Acabou de ver aí, Bolsonaro foi no mercado fazer politicagem. Aí ele foi perguntar para as pessoas o que elas faziam com o Bolsa Família e o que elas faziam com o Alcântico Brasil. E a mulher aí, né, ela falou a verdade, né? Com o Bolsa Família ela está comprando muito mais coisa do que comprava antigamente. Aí o Bolsonaro ficou realmente aí numa posição meio que delicada, né? Então é isso aí, né, gente? São situações que às vezes surpreendem as pessoas que têm um caráter frouxo, né? Bom, daí a gente chega aqui à situação do personagem que está aí nos holofotes, né? Isso aqui é uma foto que está circulada ali, tem uma bolinha muito suave ali, ao redor do rosto do Ramagem, delegado da Polícia Federal, com a família ali, Bolsonaro. Inclusive está o índio ali, o Léo Índio ali do lado do Carluxo, que foi flagrado lá na tentativa de golpe, né? Lá no Congresso Nacional, né? Que certamente, em breve, se ainda não recebeu, receberá a visita da Polícia Federal. Aqui está o Ramagem aqui com o Flávio Bolsonaro e o Dudu Bananinha ao fundo. Bom, algumas questões aí, né, que vão ficar no ar, certamente num debate para a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, ele deve ser questionado, né, como é que essa relação dele com o clã Bolsonaro, ele que é um delegado da Polícia Federal, será que nunca lhe ocorreu? Será que ele consegue explicar de onde veio o patrimônio da família Bolsonaro? Bolsonaro é possível, honestamente, conquistar o patrimônio que o clã possui? Ele como delegado da Polícia Federal. E se a gente puder entrar aqui, se a gente for entrar em situações do governo, o que o delegado acha, por exemplo, de alguém que entra, ou que tenta entrar, né, com 4 milhões de reais em joias, sem declarar a Receita Federal? Tem explicação para isso? Ou nós estamos diante ali de um crime? Sem falar em situações também, né, envolvendo o clã, na coleta de dinheiro. O delegado Ramagem, hoje, como deputado federal, ele faz rachadinha. Pergunta, né, o senhor faz rachadinha no seu gabinete? O que o senhor acha de se fazer rachadinha, de tomar dinheiro de funcionários, de assessores? O senhor acredita mesmo que o Queiroz, administrando a grana no gabinete do Flávio Bolsonaro, ele ter depositado cheques na conta da senhora Michele Bolsonaro? Ele fez isso porque o Bolsonaro tinha emprestado dinheiro para ele? Essa história, o senhor como delegado da Polícia Federal, que viu muita coisa no crime, o senhor acredita nisso? O senhor é delegado ou o senhor um frade franciscano, que acredita em situações que são ditas de qualquer forma para o senhor, né? Então, tem muitas situações aí que o senhor Ramagem poderia explicar, né, se ele, como servidor público, ele conseguiu amelhar um décimo do patrimônio que os deputados, os colegas dele ali, né, e o ex-presidente da República, como é que eles fizeram essa mágica? E outra coisa também, comprar imóveis com dinheiro vivo, isso denota alguma coisa ilícita ou não? É normal você chegar para comprar um imóvel com a mala de dinheiro. E quem guarda dinheiro em casa? Normalmente faz isso porque essa montanha de dinheiro, não estou falando de dinheiro na carteira, não, montanha de dinheiro. Então, isso diz muito quem é o senhor Ramagem, se ele é uma pessoa crédula, uma pessoa pura, ou simplesmente ele embarcou numa onda ao lado de uma série de criminosos, porque não tem como, né? Ele sabe muito bem que o Flávio Bolsonaro está escapando de uma série de situações em função de todas as pressões que foram feitas pelo governo do papai dele para que os processos não andassem, as chicanas jurídicas, né? Não tem, será que o delegado acredita que um comerciante receba, né, no caixa automático dinheiro vivo? Ele recebia lá na loja de chocolate dele depósitos em envelopes, em dinheiro vivo? Que comerciante recebe pagamento em dinheiro vivo depositado em envelopes, em caixas automáticos, de forma rotineira? Os clientes iam tomar cafezinha, comprar chocolate, eles pegavam mil reais, dois mil reais e colocavam ali, né? Então, gente, o delegado também tem um perfil, né? Muito complicado, né? E a gente vê essas contradições. Deputado Valdemar Costa Neto é condenado a sete anos e dez meses pelo mensalão. Ou seja, não sei se a gente pode usar a expressão ex-ladrão, mas ele foi condenado e foi para a cadeia por surrupiar dinheiro público. E quem é o senhor Valdemar da Costa Neto hoje? É o chefe político partidário do senhor Ramagem e do senhor Bolsonaro e do clã Bolsonaro. Então, uma coisa muito interessante, né? Um delegado da Polícia Federal ser filiado a um partido que é comandado por um ex-ladrão. Isso está tudo tranquilo para a cabeça do delegado. Então, quando se tem a questão envolvendo grampo, abim, bisbilhotagem, a rapongagem sobre outras pessoas, isso tudo acaba fazendo muito sentido, né? Bom, e aí o delegado da Polícia Federal defendido por um ladrão, né? Um ex-delegado federal defendido por um ex-ladrão, se a gente puder dizer assim. Valdemar diz que a operação contra a Ramagem é perseguição a Bolsonaro e chama Pacheco de frouxo e omisso. Presidente do PL afirmou que presidente do Senado deveria agir e pedir o impeachment de Moraes. Olha só, um ex-ladrão pedindo impeachment de um ministro da Suprema Corte, né? Bolsonaristas criticaram a ação uma semana após a operação contra Jordi. É muito incrível isso, né? Ninguém se incomodar com esse passado do Valdemar. E o Valdemar, transitado a entrevista como líder partidário, é absolutamente impoluto. Isso é uma coisa absorvida pelos meios de comunicação, pelo ambiente político e totalmente esquecido, ocultado pelo bolsonarismo. Eles não lembram mais, né? Dessa ladroagem, essa ladroagem virou amnésia. O assunto é esse aqui, ó. Esquema legal de espionagem na BIM buscava proteger Bolsonaro, vigiar adversários e criar fake news. Entenda, as matérias estão aí em todos os veículos, né? E aí ele tenta dar explicações aqui, né? Ele que é candidato, né? Já mostrei para vocês mais cedo, né? O delegado, ele tem até uma... Ele tem assim uma fala sonolenta, né? Parece que tomou ali um medicamento, né? E ele faz do ataque a sua melhor defesa. Eu, se eu tivesse, se eu fosse candidato a prefeito, tivesse no debate, eu ia perguntar para ele, o senhor Ramagem, essa história aí, tudo isso que eu comentei com vocês, né, anteriormente. Delegado Ramagem, o senhor, enquanto dirigente da Polícia Federal, o senhor já pegou alguma vez o jatinho da Polícia Federal? Ele tem vários, né? Para passear para fora do Brasil, o senhor já fez isso? O senhor acha certo isso? O ex-presidente da República ter quase que sequestrado um avião pertencente à fazenda pública, né? O erário público, para fugir do nosso país. O que o senhor acha de receber presentes e não declarar? O senhor acha isso legal? E o que o senhor acha de pegar presentes que são dados ao governo e vender no exterior? O senhor acha isso normal também? Então, são coisas, né, que os fatos vão jogando essas criaturas diante dessas interrogações todas e que são legítimas de nós fazermos, né? Credibilidade dessa gente é muito alta só se for para quem vive nesse mundo da terra plana, porque quem enxerga as coisas com racionalidade, quem é do mundo do direito? Delegado, ramagem, se o senhor acredita na honestidade dessa gente toda a começar pelo presidente do seu partido, o ex-presidente da República, e o senhor é capaz de colocar as suas mãos no fogo das duas uma? Ou o senhor, de fato, é uma pessoa muito ingênua, ou o senhor não deveria ser delegado, deveria ser um frade franciscano, ou o senhor tem algum problema aí, né, que o senhor precisa cuidar bastante, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário aí para o nosso portal, tá legal? Tchau!